Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Antriflores, e hoje eu vou fazer um arranjo que uma cliente trouxe. É um arranjo reaproveitado. Ele foi totalmente lavado, tirado toda a sujeira. Nós fizemos a manutenção correta. E eu vou aproveitar ele com esse conjunto de folhas. Ele é usado e eu vou colocar dois conjuntos novos. Mas em primeiro lugar, eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, que se inscreve no meu canal, porque toda semana tem novidade. Eu utilizei uma peça de vidro. Esse vidro, esses galhos aqui de orquídea, nós temos aqui no Natriflores ou no nosso site, que eu vou colocar aqui embaixo. O que você faz? Você coloca argila, coloquei casca. Eu separei um galho, que eu vou deixar ele mais alto. Ele já está cortado, inclusive. Eu coloquei duas argilas, porque como ele é mais alto, ele pende mais. Então você precisa colocar mais argila, para que ele possa dar mais firmeza. Eu peguei esse galho de cipó, esse pedacinho de cipó, é bem pequenininho. Aí eu vou colocar ele na argila, só para dar um toque diferenciado. Movimenta-se a orquídea. Não coloca muito longe da outra. Deixa eu por aqui bem. Como esse galho tem muita flor, ele é mais pesado. Eu vou aproveitar, vou dar uma enroscadinha aqui. É só dar um toque diferenciado. É super fácil. A folha, já foi lavada essa daqui. Essa folha, você abre, olha. Deixa ela aberta, para fazer nesse formato de X. Vou ser colocado três folhas, já está o bastante, pelo tamanho deste vaso da movimentação. Está pronto o nosso arranjo. Espero que você tenha gostado. Escreve aqui embaixo o que você achou. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.